A gente tem entregado, mas tem entregado em patamares muito menores do que o que eles nos solicitam. O supply chain está complicado. A gente já viu que alguns componentes começam a aumentar de preço, como, por exemplo, telas no mercado global. Porque essa demanda, todo mundo freou, mas a demanda aumentou. Não aumentou só no Brasil. Eu estava falando com um sócio da BEM nos Estados Unidos e ele falou, olha, realmente tem um overshooting aqui durante a crise. E a grande dúvida, esse overshooting veio para ficar? Quer dizer, a demanda estava aqui em 100, ela foi para 150. Esse 150, ela volta 100 depois da crise? Ela volta 80 ou ela volta 120, 130? Essa é a grande discussão que a gente está tendo agora. O que a gente pode dizer que durante esses três meses ela tem se mantido em 150. Então, o supply chain, ele tem desafios. Ele tem desafios. Porém, a Positivo tem um ecossistema de fornecedores muito bem desenvolvido já. Mais de 30 anos que a gente faz, a gente tem uma parceria muito longa com eles. Então, a gente sente que eles têm feito esforços nesse momento de demanda para poder suprir. Olha a situação. Eu mando frear tudo. O varejista começa a me ligar e dizer, olha, sabe aquilo que eu tinha que te pagar mês que vem? Eu não vou te pagar. Coloca aí mais 90 dias, 120 dias para frente. Eu não quero mais os pedidos que eu tinha. O que eu faço? Eu falo para os meus fornecedores. Eu falo, segura. Eu não sei o que vai acontecer. E isso dia 20 de março. Dia 20 de abril, a gente fala assim, nossa, o online, na nossa empresa, ele tinha uma penetração de menos de 30%. Ok? Ele vai para 70% em abril. A gente fala assim, o online vai para 70% e a soma de tudo é maior do que eu pensava antes da crise. Fala assim, vamos começar a liberar os embarques. Daí você liga para o fornecedor e fala, vamos resgatar? O fornecedor fala, eu também mandei frear tudo para trás. Então, a gente tem que ir reativando cada uma das etapas. Não é imediato. Seja financeiramente, seja de dar garantia que a gente realmente vai puxar para o cara não ficar com o capital de giro estocado e poder quebrar a empresa dele. Então, desde o final de abril, que a gente falou, vamos resgatar, até maio, junho, houve um gap. Houve um gap de abastecimento. Esse gap de abastecimento, hoje eu posso dizer, ele já está numa condição normal antes da crise para nós. Com alguns efeitos de algum produto ou algum componente que está um pouquinho mais caro, mas a gente conseguiu chegar no patamar de antes. Esse aumento agora é uma pergunta, como que cada fornecedor, cada fabricante vai responder. um dado interessante para você, a gente, por exemplo, pagava 7 dólares o quilo num aéreo vindo da China, números grossos. A gente passou a pagar mais de 20 dólares se te colocar no avião. Significa, você vai colocar no avião? Não, não dá. Porque isso significa subir 200, 300 reais na ponta, às vezes o preço de um computador, porque o computador é grande, então o volume cubado dele é grande. Então, o tempo de resposta de trazer avião não existe, que os aviões estão sendo usados para objetivos mais nobres e para produtos mais nobres, que tem a ver com o corona diretamente. Então, você joga para barco, quando você joga para barco, você aumenta o teu lead time em mais 40 dias. Então, o teu tempo de resposta também diminui. A gente acredita que a oferta vai estar estabilizada no mercado até o setembro, outubro. Essa é a nossa previsão. até lá, o que você vai notar nas lojas é uma falta de alguns produtos, de alguns SKUs, em geral, no mercado.